Fala aí, galerinha! Mais um episódiozinho de Doom. Vamos ver se a gente consegue zerar logo isso daí, porque já tem mais duas campanhas ainda. É... Ah, e vamos ver se a gente consegue, de repente, fazer esse episódiozinho rapidinho? E aí a gente coloca, de repente, duas fases num vídeo só. Olha que ideia top! Então, vambora! E, por favor, não se esqueça, tá? Likezinho. É... Compartilhar com a galerinha. Por que o troço tem que estar escuro, cara? Gosta muito de botar os troços escuros, cara. Não tem necessidade de escurecer o... Opa! As coisas aqui, cara. Não tem necessidade. Tô escutando barulho de estômago, hein? Ó, como é que vai? Esses barulhos de estômago é foda. Calma, onde é que eu tô? Tá, peraí. Aqui, aqui, onde é que eu... Tá. Tem uma porta azul aqui, né? Que a gente já viu. Eu não lembro com o que... O que que eu tenho mesmo? Eu tenho... Tá, pistolinha 12, metralha, eu tenho lança-míssel e eu tenho a loucura, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho o bichão doido e eu não tenho... Só que é problema, hein? A cara do... A cara do demônio é sem problema, hein? Só que também faz nada, né? Tá. Nossa, como é que ele vai? É só no... É só no... Aham, filho. É só no... Strafe... Strafe bala. Strafe bala. Nossa. Strafe bala. Strafe bala. Strafe bala. Strafe bala. Strafe bala. Tem um menino vindo lá, hein? Ô, menino. Ô, menino. Tu não vai fazer nada comigo, filho. Porque tu tá longe pra cacete e eu já tô ligado em tu, filho. Ó como é que vai. É. Strafe. Calma aí que agora ele tá se aproximando aqui. O capirotástico. O capirot... O capirot... Strafe bala. Strafe bala. Strafe bala. Pode vir, filho. Pode vir que eu tô tranquilaço contigo. É. Gostou, né? Tô escutando o capirotisco aqui, hein? Isso aqui tem cara de... Isso aqui tem cara de... Tem uma cruz invertida ali embaixo, cara. Oi? Tem uma cruz invertida ali embaixo. E tem um negócio verde do capiroto aqui na minha frente, cara. Nossa, essa doze pegou dito. Tem alguma coisa escondida aqui. Por que que tem que botar o troço no escuro, meu irmão? Não tem necessidade de escurecer o... A loucura aqui. Achei uma secretária, hein? Pera aí. Vou pegar a metralhadora, né? Porque... Pra gente enxergar alguma coisa, né? Porque... É. Senão a gente não enxerga porra nenhuma. Opa! Achei a moto... Foda-se! Beleza. Aqui também não tem nada, né? É. Aqui a moto foda-se eu já tenho, né? O que que tem aqui? Caralho, eu não enxergo. Porra nenhuma. O que que é isso aqui? Meu amigo, achei uma plasma... Plasma Gun. É. Aqui eu acho que não tem mais nada, não. Não. Tranquilo. Opa, querido. Tudo bom? Eu quero muito saber o que que é esse troço verde aqui. Cara. Mano, tem uma cruz invertida aqui, cara. O demônio tá aqui. Calma aí que o demônio tá aqui. Peguei. O que que é isso? Invulnerabilidade. Ah, não, filho. Agora. Agora. Cadê? Pode vir, querido. Cadê? Fim do jogo já tá aqui. Tem alguma coisa aqui. Uma ponte aqui. Alguma coisa que a gente faz aqui. Aqui. O que que tem aqui? Aqui não tem nada aqui. Aqui também não tem nada. O que que é isso aqui? Tem um capiroteixo aqui atrás também. Ué. Aham. O que que tem aqui? É. Tem uma bazuca aqui atrás. E eu tô escutando o bicho... Pera aí. Pera aí. Muita salinha, muita coisa. Calma aí. Muita salinha. Muita loucura aqui. Isso aqui é problema com toda certeza. Meu amigo. Isso aqui tá mostrando aqui no mapa... Alguma coisa ali, hein. Tá. Aqui eu tô nas entranhas do capiroto. Foi o que eu entendi. Tem um olho me olhando ali, hein. Tá. Aqui, pelo que eu entendi, a gente não faz... Nada. Aqui a gente... Eita. 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 Tô escutando muito barulho de problema. Muito barulho de problema. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui é só pra... Aqui é só pra... Deixa eu pegar aqui a loucura de novo. Porque eu escutei muito barulho de... Ó. Meu amigo, os demônios tão entrando e saindo do portal, cara. O demônio tá entrando e saindo do portal, cara. Olha isso. Morri. Ainda bem que eu tô com essa... Ô. Meu amigo, já entendi. Não, aqui eu já entendi. Tá tranquilo. Aqui já deu pra... Pra se ligar que tem uma porta vermelha lá. Tem uma porta vermelha aqui. Tem coisa errada acontecendo, né? Essa que é a verdade. É que tem coisa que não deveria estar acontecendo. Mas que tá acontecendo. Porque o demônio... Ele não tá nem aí, tá ligado? O demônio, ele quer só te matar. E é isso aí. Ih, oi. Ih, oi. Oi. Tomei. Acabou o espaço pra adiviar. Peraí, onde é que eu tô? Eita. Opa, tudo bom? Peraí. Tá, e como é que eu pego essa... Porra dessa chave? Tá, eu já entendi que eu vou ter que dar a volta pra pegar essa chave em algum lugar. E aqui também não há nada, né? Não há nada. Tranquilo. Aqui, o que que tem aqui pra gente? Não tem nada aqui pra gente, né? Que aqui é proibido ter alguma coisa aqui pra gente. Não, entendi. Aqui tem uma porta amarela. Meu Deus do céu, cara. Tem muita porta nesse lugar, cara. Ó. E aí, querido? Tudo bom? Ó. Estrape bala. Estrape bala. Só uma estrepe bala, filho. Hã? Tu não vai armar nada comigo? Horroroso. Isso aqui é alguma coisa isso aqui? Ele mostra como se fosse alguma coisa, mas nem é nada. Tá ligado? Tem mais três... Mais três secrets. Então, meu irmão, mas por que que tu me... Por que que tu me deu essa portinha aqui que... Não faz nada essa portinha. Meu querido, pra que que tu me mandou vir pra cá se não tem nada aqui? Tem nada aqui. Mano, não é possível que tu me deu esse... Esse troço sem saída aqui, cara. E como é que eu pego a porcaria da chave amarela agora, querido? Se ela tá ali... Ah, mano. Não é possível. Tá brincando mais do que a brincadeira, cara. Deixa eu voltar aqui, porque... Ser menino... Não tão... Não tão bem, não, cara. E aquilo dali? Como é que eu vou ali? Mano, esse olho me olhando aqui... Tá, ali atrás eu já entendi também que é problema pra cacete. Ó, tem uma porta vermelha ali. Outra porta vermelha ali. Mano, até agora eu nunca achava que eu vi foi a amarela. E eu nem consegui pegar ela. Eu só vi mesmo. Ó, dei um oi pra ela. Ó, barulho de estômago. Ô! Barulho de estômago do caralho. Mano, eu acabei de vir pra cá. Por que que tem barulho de estômago aqui? Ah, tá aqui atrás. Entendi. Não, então o negócio é a gente vir pra cá, né? Pelo que eu entendi. Tá. Aqui. Oi. E aí, querido? Tudo bom? Tem mais gente por aqui? Tem mais gente aqui. Opa! Tudo bom? Vou ter um menino lá na cara do cacete. E aí? Vocês vão vir? Pode vir, querido. Pode vir quente que eu tô fervendo. É, é. Cadê? E aí, tudo bom? Tu também? É isso aí, filho. É. 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 Tá ruim. Errei. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais. É. Tem mais não? Opa. Mano, barulho de porta abrindo pra caralho. E aí, querido? Cara, me deu outro negócio verde daquele de invulnerabilations. E é isso aí. Calma aí. Aqui? Eu não sei se eu tô... Cara, tem outro negócio de invulnerabilidade aqui, mano. Tem um Berserk aqui. Mano, o maluco me deu invulnerabilidade e Berserk. E tem um negócio aqui. Qual é a possibilidade disso dar certo, meu irmão? Na moralzinha mesmo. Tá, eu vou... Mano, calma aí. Depois eu pego aquela invulnerabilidade e aquele Berserk. Eu vou pegar agora. É. Ó. 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 Ah. Agora, como é que nós vamos? Chega aqui. Dá uma chegadinha aqui, querido. Dá uma chegadinha aqui, rapidão. Deixa eu só te mostrar um negócio doido aqui, ó. É. Tá chateado? Tá chateadinho? Não gostou, não? Ficou triste? Cadê? Tem mais alguém aqui, por aqui? Peguei a chave azul, hein? E essa porta não abre. Por que eu apertei aqui? Chega aqui, querido. Rapaz, eu acho que acabou o... O negócio, eu acho que acabou. Tem mais um, tem? Vários barulhos de estômago. Foda. Tá. Isso aqui eu esqueci o que era. Ah, Cell Pack. Tranquilo. Aqui também não vai me abrir nada aqui, né? Aqui. Peraí. Isso aqui era pra abrir alguma coisa, hein? Mano, esses barulhos de estômago. Opa. Opa. É um negócio que parece muito que... Opa. É coisa. E quando tu vai ver, não é coisa. Tem alguma coisa por aqui, não tem não? Ó. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? É. Não, tem vários negocinhos escondidos aqui, cara. Eu tô preocupado. Nossa, aqui. Calma aí. Eu não confio, né? Eu não confio. E peguei o mapa da área. É isso aí. Peguei o mapa. Peguei o mapa. Tamo junto. Tamo lindo. Onde é que tinha a porta azul agora? Cara, tinha a porta azul na puta que o pariu, meu irmão. Peraí. Por lá não dá pra passar? Peraí. Mano, é muita coisa louca nesse mapa, cara. Eu tenho que ir. Peraí. Eu tenho que ir pra um lugar longe pra cá. Aqui eu não tinha vindo, né? Que loucura eu não tinha vindo aqui. Calma aí. Calma aí. Deixa eu só, por via das dúvidas, pegar isso aqui. Pegar mais um negócio aqui. É. Pegar mais um negocinho aqui. E. Aqui não tem nada. Não tem nada. Aqui é só... Só porque... É isso aí. É. Não. Fez isso aqui por fazer. E é isso aí, Brasil, filho. Várias portas sem sentido. Esse jogo já foi melhor, hein? Esse jogo já foi melhor. Tem uma porta azul aqui, hein? Opa. Descobri um negócio aqui. Meu irmão, tem um negócio aqui. Porra, tem um negócio ali, cara. E como é que... Não é possível. Eu tô vendo que tem um segredo ali, cara. Pô, esse jogo é foda. Esse jogo é foda. E aí, querido? Tudo bom? Pé. Pé. Metralhadurazinha aqui. Mas eu já tô cheio de munição, municho. Cara, isso aqui... Como é que... Ah! É aqui que eu pego a chave. Ah! Entendi. Não, tranquilo. E a chave amarela aqui também tem nada escondido. Tem nada escondido aqui. Tem nada. Esse jogo e nada tá a mesma coisa. Será que abriu o negócio aqui? Abriu porra nenhuma que abriu, filho. Proibido abrir alguma coisa aqui, cara. Pera aí. Então aqui eu já peguei a chave amarela, né? Então. É. É pra cá, né? Né? Ou não? Ah, eu tinha que ir pra lá. Porque tem uma chave... Tem uma porta amarela... Ah! Errei. Não, pera aí, pera aí. Pera aí que eu errei. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu errei. Tá aqui. Tá aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. Por aqui. Aqui. Tem uma amarelinha aqui. Vários barulhos de estômago. É. Menino tá indo embora ali, hein? Fazendo break, hein? Opa! Cadê? Opa! E aí, querido? Tudo bom? Tá, isso aqui é outro negócio também que não é nada. Meu amigo, outro negócio que não é nada. Opa! Tudo bom? Pera aí. Ah, não. Aqui eu já... Aqui eu já passei. Opa! Vocês abrem portinha? É? O demônio abre porta? O demônio... Abre, querido. O problema é que o demônio, ele sabe abrir porta. Tá ligado? É isso que é complicado. Calma aí que eu acabei de achar um negócio aqui, um secret. Secret? Quer dizer, não é secret, né? São as portas que já tem aqui normalmente. Eu que sou burro e não... Aqui não é nada. Não é nada, não é nada, não é porra nenhuma. Mano, pra quê? Pra quê? Essa sala? Pra quê essa sala? E é isso aí, filho. Assim, a gente tá sem criatividade? Vamos meter umas salas... Nada! Tá ligado? Meio que tá umas salas com nada dentro. É isso aí, po. Galera, que se vire. Nossa. O que que aconteceu? Opa! Tá. Por enquanto... Por enquanto... O negócio tá... Tá tranquilo, eu acho. Por que também não tinha nada, né? Ah, tem nada aqui. Peraí. É, tem nada aqui. Aí, aqui eu saio aqui. Aí, tem uma porta aqui, né? Rapaz, tem um negócio grandão lá atrás que eu não fui, hein? Ué. Ah, tu tá achando que tu vai fazer o quê, querido? Mamou. Beleza. Só que tinha uma porta grandona aqui atrás, meu irmão. Vermelha, não era? Não tinha uma porta vermelha aqui por trás? Não tinha alguma coisa por aqui, assim? Ou eu tô muito doido? Peraí, era aqui, né? Eu acho até que eu nem tinha vindo aqui. Caralho, eu nem tinha vindo aqui, mano. Eu passei voado disso aqui. Nossa, mano, eu passei voado disso aqui. Tem um coração aqui, hein? É. O que que tem aqui? Aqui não tem nada. Munition pra cacete. Tá. Tá, o que que isso aqui vai fazer? Tá, isso daqui fez alguma coisa muito doida. E eu tô achando que fez um negócio lá na base. Quer ver? Não é possível. Mano, o que que esse botão que eu apertei fez? Agora que lascou, eu não vou achar o que que esse botão fez. Não vou mesmo, filho. Mas eu não faço a menor ideia do que que esse botão fez. Nada. Porque ele fez alguma coisa, ele fez. Agora o que que ele fez, filho? Ih! Só esquece, irmão. Só esquece. E eu não vou nem perder meu tempo, não. É isso aí. É a vida. Só achamos quatro. E... Brasil. E é isso aí. Vambora. Mais algum por aqui, né? Escondido. De repente, ele esconde na base os troços. Sei lá. 100% de kill. 90% de item. E secret meia meia. É a vida. Onde é que a gente tá? Fase final, hein? É. Eita, olha como é que começa, cara. Começa com demônio morto na minha. Dois demônios. Três demônios. Quatro demônios mortos na minha frente, cara. E demônio, demônio. Não é os capirotinhos tranquilos. É o capirotástico. Vou pegar a braba. Meu Deus do céu. Ui, que susto. Meu irmão. Tô preocupado. Ah, isso aqui é problema, pá. Ó que já tá ali, ó. Meu amigo, calma aí. Cadê a bazuca? Mano, o troço tá me dando munição. Olha a quantidade de rocket. Ih, tô escutando barulho, hein? Tô escutando barulho, hein? Ó. Nossa, olha como é que ele vai. Ui. 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 Eita. 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 Meu irmão. Esse aqui é o doido. Esse aqui é o bicho que... Tem alguma coisa aqui pra gente? Tem um demôniozinho aqui atrás. Tem outro. Ui. Meu amigo. Eu não posso tomar esses mísseis não, filho. Se eu tomar um zinho desse aqui... Eita. Deixa eu meter meu pé aqui. Coisa rápida. Coisa pouca. Não, porque eu não confio. Meu amigo. Deixa eu dar a corrida aqui. Coisa rápida. Olha a quantidade de bagulho. Quantidade de mísseis, filho, que ele me deu. Você tá louco. Só quero saber por que não me dá a BFG. Me dá a BFG, querido? A menina? A braba? Chega aí. Bota a cara aí, querido. Me dá a BFG aí, por favor. Matei. Matei, foda-se. Eu nem peguei a vida. Nossa, eu sou muito burro. Meu Deus do céu, eu não peguei a vida. Nossa, que mula. Matei o demônio-zaço. O Cyberdemon. Ah, era ele que controlava a base lunar. Onde é que eu tô? Meu Deus do céu. A lua, a demon está flutuando em cima do inferno. Eu tô no inferno. Eu vou matar todo mundo, filho. Eu vou. Eu vou. Já tô aqui. Agora que eu vou matar todo mundo mesmo, filho. E é isso aí? Eu tô no inferno? É reto. Eu vou te achar? A aranha do cérebro? Vou. Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí pra ajudar a galera. Compartilha com o pessoal que daqui a pouco vem o Doom 2 aí, filho. A gente vai ver o que o Marine vai fazer. Porque por enquanto o Marine tá no inferno. Tá dando míssil, tá dando bagulho de plasma. Todo mundo matando os demônios e tudo. Mas é o inferno, né, cara? Você sabe que o inferno é complicado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.